A gente chocou os moradores de Barrinha na manhã de hoje. Um carro colidiu com um cavalo na rodovia Carlos Tonani. Recentemente mostramos o grande número de animais soltos pela cidade e hoje mais um caso se tornou real. Os dois ocupantes do veículo ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. O animal morreu na hora.